E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Proposta que proíbe a exigência de foto em currículo para vaga de emprego. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Projeto de Lei 187-21, deste ano de 2021, que proíbe, como eu já disse, a exigência de fotografia em currículos ou ficha de inscrição em vaga de emprego. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados insere aí esta nova modalidade na CLT. Segundo o deputado autor da proposta, Juninho do Pneu, abre aspas, o único objetivo, sem sombra de dúvida, é evitar a discriminação de candidatos, cuja aparência física não seja adequada ao padrão considerado ideal pelo empregador. Fecha aspas. E segundo ele também, apesar da CLT já proibir a adoção de critérios discriminatórios, não há expressa vedação à solicitação da fotografia do candidato à vaga. Pra quem quiser acompanhar, eu vou deixar fixado aí o link completo com a reportagem lá no site da Câmara dos Deputados. Mas o resumo da história é essa mesma, né? Uma proposta que proíbe a exigência da foto em currículo para evitar discriminações. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre essa proposta aí. Deixa aí embaixo pra gente debater juntos. Então é isso. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Inscreva-se no canal, deixa o like aí, compartilha em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu!